Então bora lá então, guys Vamos nessa primeira ilha que a gente achou aqui A gente chega perto aqui Joga o bagulho Eu não sei se de noite é uma boa ideia, mano Talvez a gente possa esperar amanhecer Agora eu acho que já é a hora de a gente fazer um baú também, tá ligado? A gente tem a isca de tubarão também Ah, cara, você é muito chato, na moral Meu Deus do céu, cara, você é muito chato Cara, eu acho que eu vou fazer a cama, mano Preciso de um prego Vou fazer a cama Porque daí a gente consegue Desenrolar o Paranauê, tá ligado? A gente dorme Depois acorda lá Dormiu, acordou cedo GG Puta que eu parei Esqueci que eu fico com fome com sede, merda Dá pra comer isso aqui? Pronto, beleza Vamos botar ali, ó Pra ele Vai lá, menino Pega a sua isca ali, ó Pega o seu bagulho ali Deixa eu só fazer outro O meu já tá quebrando Isso, fica aí brincando O meu já tá quebrando Eu vou pegar sucato primeiro, mano. Pegamos um mexilhão gigante. Eu não lembro aqui que precisa de argila, mas eu vou pegar mesmo assim. Beleza, guys. Acho que aqui... Por hora... Por hora já tá nice. Nossa, nem compensa fazer isso. Puta, o foda é isso, né, mano? O bagulho é o único... Ai, que merda. A gente tem que fazer um bagulho que é... Caraca, velho. Tem muita coisa aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Olha, flecha... Ah, não. Flecha não adianta. Flecha de pedra, flecha de metade. Isso aqui, na real, dá pra gente fazer, mano. Essa flecha de pedra aqui. Ah, não. Mas nem adianta. É flecha de flecha mesmo. Ah, tem que fazer a lança. Nem adianta. A gente tem que fazer... Bastante coisa, na real. Esse lança-redes deve ser pra pegar os bichos, tá ligado? Ah, tem panela. Relógio. Pá. Cara, eu acho que a gente podia fazer isso aqui primeiro, ó. Só que a gente precisa de tijolo seco. Eu acho que o tijolo seco faz com a argila, mano. Tijolo seco. Tijolo seco. Deixa eu ver. Tijolo molhado. A gente bota ele aqui, ele fica seco. Putz, pior que o canário até pegou mais argila, hein? Putz, pior que o canário até pegou mais argila, então, hein? Dei mole. Dei muito mole. O problema é também que aquela bagaça, ela some, mano. Eu não sabia que ela sumia. Cara, eu acho que essa rede aqui, esse bagulho de rede que tem aqui, mano, deve ser pra pegar os animais, tá ligado? Não tenho certeza, mas chutaria que sim. Cara, na real, eu não sei o que a gente faz agora, mano. Eu acho que compensa a gente fazer mais uns pregos. Cara, não tá na hora de você morrer, não? Ah, porra, sabia. Sabia que tava na hora de você morrer já, velho. Que isso, tá maluco. Boa. Demos um grau aqui. Eu acho que nosso barquinho tá nice, velho. Eu não... Não diria que tá ruim, não, mano. Eu só precisava ver pra fazer... Essa vela. A gente precisa de tábua e folha de palmeira, beleza. Vela e... Ah, essa aqui tá de boa. O armazém pequeno, a gente precisa de corde plástico. Ok. Também a gente pode fazer já. Balde pra que serve? Simples, mas muito útil. Útil pra quê, meu querido? Pra que eu vou fazer um pau de um balde? Eu nem sei pra que serve. Plantação, mano. Acho que plantação também era bom, hein? Tábua e corda. É, já dá pra dar um... Já dá pra gente começar a dar um grau aqui. Já dá pra gente começar a dar um grau no nosso navio. O problema... É que eu quero achar... Âncora fixa, isso daqui... Nossa... Essa âncora fixa vai demorar pra gente fazer. Olha isso aqui, ó. Já estamos dando... Já estamos pegando bastante coisa aqui. O problema é que ali vai demorar pra pegar ainda. A gente vai ter que, infelizmente, fazer outro daquele. Pra tentar achar outro. Fazer o seguinte. Vou pescar mais dois peixes. Vou pescar mais dois peixes. A gente faz isso. A paradinha do... De pegar... De atrair tubarão lá. A gente acha outra ilha. Desce lá, pega mais argila pra conseguir fazer a paradinha. Pra dar um grau na nossa... Eu acho que pode ser isso. Eu acho que isso vai ser bom, galera. É. Vai ser nice. Vai ser nice essa ideia. Tchau.